É dessas terras longivas de magias que eu tiro meu sustento É desse verde que encanta que eu tiro meu pão É nessas águas que serpenteiam a floresta e banham as aldeias Que eu navego escoando minha produção É dessas matas que as sementes colhidas vão brilhar e encantar outros chãos São essas matas que contam os eventos dos meus ancestrais Sou feliz, sou caprichoso, artesão, eu sou de fé Desço paneiro, timiriti, pra colher castanho e açaí Tem peneira de caranã, cesto bolsa e tibiti Bolo de barra eu tenho aqui Tem peneira de caranã, cesto bolsa e tibiti Ainda tem peneira de caranã, cesto bolsa e tibiti É dessas terras longivas de magias que eu tiro o meu sustento É desse verde que encanta que eu tiro o meu pão É dessas águas que serpenteiam ou aparecem que ganham as aldeias Que eu navego escoando minha produção É dessas matas que as sementes escolhidas vão brilhar e encantar outros chãos São essas matas que contam os eventos dos meus ancestrais Sou feliz, sou caprichoso, atenção, versão de fé É sufaneiro, timiriti, pra colher castanho e açaí Tem peneira de caranã, cesto bolsa e te pedi Polo de barra eu tenho aqui, padela boa pro tacacá Prato com meu caldo de tamba aqui, remoinha boa pra singrar o rio É sufaneiro, timiriti, pra colher castanho e açaí Tem peneira de caranã, cesto bolsa e te pedi Polo de barra eu tenho aqui, padela boa pro tacacá Prato com meu caldo de tamba aqui, remo e canoa pra singrar o rio Música Música A CIDADE NO BRASIL